Nós temos hoje mais de 5 milhões de trabalhadores que estão trabalhando para aplicativos e que não recolhem, essas empresas não recolhem para a previdência social e, portanto, o trabalhador fica sem nenhuma proteção. Ele não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito ao auxílio-acidente, não tem direito a contar o tempo de aposentadoria. Então, muitas vezes o trabalhador está preocupado só com aquele rendimento diário. Mas a gente tem no Brasil, graças à luta dos trabalhadores, a previdência social. A previdência social é uma conquista do trabalhador. Então, todo trabalhador tem que ter direito à previdência social. A trabalhadora, além desses auxílios, tem também o auxílio-natalidade, que é fundamental para que ela possa, depois que tem o seu nenê, ela possa cuidar dele por quatro meses, sem nenhuma preocupação de trabalhar. Então, essas coisas são conquistas do povo brasileiro e têm que estar acessíveis a todos e a todas. Obrigado.